vocês viram aí nas imagens aí né que o motor ele pega e dá uma levantada assim eu pensei que era o coxinho da frente era o coxinho de trás então vem comigo aqui que eu vou tá mostrando como que você troca esse coxinho aqui infelizmente para trocar isso aqui tem que remover o motor e o que que a gente tem que soltar aqui o cabo do acelerador cabo ali que vem ali na bobina tá o cabo que vem aqui no distribuidor aqui vai lá naquela caixinha lá angueira de combustível vou desligar a bateria e vou soltar os quatro parafusos que tem no câmbio ali e já era e vou descer tem que soltar as borrachinhas do escapamento eu vou mostrar para vocês na Kombi tá vendo esse parafuso aqui ó e esse parafuso aqui e os quatro parafuso dois lá e dois aqui que é do para-choque no caso é aqui ó e aqui no caso que tem um engate tem que soltar o engate né calcei aqui ó o macaco porque que isso acontece dá vazamento começa a cair ali na borracha e começa a zoar entendeu desfarelar a borracha aqui ó aqui em cima do alternador ó pode ser que o seu não seja de conector alternador tem um parafuso de fenda aqui na lateral tá vendo aqui ó aqui a bobina vem na bobina positivo que a linha 15 posso descaixar aqui ó tem uma latinha ali ó você desentorta ela vem aqui ó é só apertar e desencaixar as outras é diferente tá aquelas modelos mais antigos para soltar o hidrovácuo secado aí ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí e a própria traz do suporte do coxinho ó tem esses dois parafuso 17 você tem que usar essa chave aqui ó que ela faz esse rebaixo tá vendo que ela faz essa minhoca que se é que vem aqui ó por baixo aqui ó vai mudando de pelinho em pelinho tá não tem como ir de outro aqui ó não sei que você tem aí um aquele jumelo com chave de catraca tá do contrário aqui mesmo eu gosto de soltar sempre os dois de baixo por primeiro tá vendo que o motor não tá calçado não tá nada que os de cima lá os dois de cima tão segurando depois eu posso pôr o macaco aqui embaixo né para segurar e já era já sai com o dedo já sai ó já tirei do outro lado lá ó você vem se enfurnando aqui ó e vai ali ó tem aqueles dois parafusos ali ó o motor tá calçado tá esses dois de cima aqui não pode tirar sem tá com o macaco embaixo tá caso contrário vai cair no chão com o motor o motor tá calçado se fosse um fuso uma bravilha esses daí teria que levantar colocar cavalete na Kombi como desmonta tudo aqui ele sai para trás e tem que soltar o cabo do acelerador então aqui ó já soltei aqui é 13 tá é tudo os parafusos é mais ou menos padrão tá 13 17 tudo mais aqui ó esse naipe ó aqui ó desse lado aqui ó soltar aqui já deixei solto para adiantar para não ficar um vídeo maçã te mostrando soltando parafuso tá ó tem essa aqui ó aqui a malha de terra tá aí tem mais dois um aqui ó tá vendo aqui embaixo aqui ó ó na verdade o que aconteceu aqui ó estragou isso aqui ó vai cair no óleo que vai cair no óleo que vai vazando que isso aqui é o seguinte cheiro de e vazamento de óleo de fusca de opala de caminhão de trator não tem quem tira ó ó punha da arruela aqui ó coxinha aqui quem mandou para nós foi o pessoal lá do Auto Center Rodrigues lá um abraço pessoal do Auto Center Rodrigues ó se você quiser que fique mais fácil eu acho mais difícil tá vendo essas porcona aqui ó não sei se deve ser 32 30 alguma coisa assim ó aí tem pessoal que pega ó solta essa aqui isso daqui abaixa coloca os coxinhos depois volta de novo e parafusa e não pode esquecer desse terra aqui é um conselho que eu dou também esse parafuso aqui ó ele não tem como segurar ele é feito esse chanfro aqui para encaixar assim ali atrás do motor de partida você apertar não só segurar porém ó vou colocar ele aqui ó ó porém ele não tá pegando não sei se não é desse ano ou é para outro tipo de motor de partida tá então que eu vou fazer vou soldar um ferrinho aqui outra coisa que eu vou que eu falo para vocês é o seguinte tá vendo aqui que tá sujo aqui ó é vazamento motor de fusca é isso aí mesmo pala fusca é tudo mais ou menos caminhão dependendo alguns motor é tudo assim porque porque ele dá uma vibrada ali na ponta do verbo aqui em laceia o retentor tem lá atrás da embreagem na ponta do verbo aqui começa a vazar você troca daqui uns dias começa de novo é um desgaste chama crank walk isso daí uma folga axial entendeu então aqui eu vou limpar mais ou menos tá não vou nem limpar direito porque se eu fosse limpar de acordo eu teria que remover esse rolamento aqui ó porque esse rolamento não pode lavar ele tem como se fosse uma graxa ali dentro se lavada ele começa a chiar aí aí eu fui ali ó só odeia assim ó é conselho que eu dou vai passa na escova do esmeril deixa bem limpinha a rosca para entrar com a mão ó ali ó e não sabe chave atrás para segurar mais uma vez lembrando que eu que eu sou apenas um entusiasta tá pessoal que que o objetivo dos vídeo meu do canal é mostrar que se eu consigo fazer qualquer pessoa consegue entendeu só em apenas um entusiasta um caipira sem muitos recursos que mora no meio do mato no site aqui não tem quem me ajuda então ou eu fico chorando eu meto a mão na massa e vai pular para cima entendeu se você fizer isso no chão tiver mais ferramental a ser uma pessoa que te ajude meu muito simples de fazer entendeu eu já vi pessoa trocar o motor sem menos de uma hora de atirar e colocar o motor tá eu levando inteiro toma cuidado na hora de você empurrar o motor aqui para não cair machucar sua mão é bem pesado tá pesa uns 85 quilos esse motor eu vou empurrar ele abaixado né para ter menos perigo até lá hora que chegar lá eu vou levantar ó então vocês viram aqui ó aproveitei e lavei aqui ó 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 tá funcionando tá lembrando que eu sou apenas um entusiasta se você gostou do vídeo e achar que merece um like se inscrever fica à vontade seja bem-vindo Deus abençoe não terminar de montar aqui o intuito era só o fotinho um abraço